Num espaço de sete dias, dois assassinatos de mulheres que chocaram Teresina. Na madrugada da segunda-feira, dia 19, a estudante Iarla Barbosa foi executada pelo namorado, o tenente do Exército, José Ricardo da Silva Neto, num acesso de ciúmes. Neste sábado, parentes e amigos de Iarla fizeram uma passeata, onde pediram justiça e paz. No domingo, a empresária e psicóloga Joaquina Maria Vieira, de 56 anos, é encontrada morta dentro de casa pela filha, com marcas de estrangulamento. Apesar das evidências, a família não acredita que Joaquina tenha sido vítima de crime passional. Não havia sinais de arrombamento na casa e a bolsa da vítima, com dinheiro e celular, foram levados. Eu estava participando ali na igreja de um retiro, né? Então eu soube lá pela minha filha, à noite. Ela falou, aí ficamos assim, todo mundo estarrecido. Ela estava bem com todo mundo aqui? É, pessoa do bem mesmo. A delegacia de homicídios assumiu o caso e já trabalha em várias frentes para chegar à autoria de mais este feminicídio na capital. O delegado, Francisco Costa Ubarreta, não descarta nenhuma hipótese, nem mesmo a de crime passional. Foi captado em margem todo o perímetro do quarteirão, nas 24 horas. Foi colida informação de pessoas. Hoje, pela manhã, nós já entramos na investigação de segmento, aliás, ontem à tarde ainda. E hoje já foi encontrada uma informação importante, que eu acredito que nas próximas horas, logo, logo, nos próximos dias, nós teremos mais um crime elucidado. Obrigado. Obrigado.